E fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos conversar sobre a história do Cristo Redentor e de toda a sua construção, tá legal? O Rio de Janeiro é uma cidade famosa pelas suas praias, pelo Pão de Açúcar e claro, pelo Cristo Redentor, que é uma das sete maravilhas do mundo moderno, tá legal? Mas quando esse monumento foi criado, por quem que ele foi criado, como de fato ele foi feito? Vamos descobrir tudo isso nesse vídeo, mas antes já deixa seu like e se inscreve no nosso canal. Pronto, agora que você já se inscreveu no nosso canal, bora pro vídeo. Tudo começou em 1859, quando um padre francês da Igreja Católica Imaculada da Conceição teve o sonho de construir um monumento religioso no alto do Monte do Corcovado, que tem ali 710 metros de altura. O padre registrou essa ideia no livro Imitação de Cristo, de 1903. Essa proposta do padre começou a ficar mais séria nos preparativos para o Centenário da Independência do Brasil, celebrado ali em 1922. Um ano antes, foi aberta uma espécie de competição, uma disputa entre os projetos ali de arquitetos e engenheiros para a construção desse monumento. E o vencedor dessa disputa foi Heitor da Silva Costa, tá legal? Nessa mesma época, mais de 22 mil mulheres fizeram abaixo-assinado para pedir ao presidente do Brasil da época, Epitácio Pessoa, autorização para a construção desse monumento. A ideia era de que o Cristo fosse construído apenas com doações dos brasileiros. Então, com essa finalidade, em 1923, a Arquidiocese do Rio de Janeiro lançou a Semana do Monumento, na qual ali foram arrecadados mil contos de réis. Anos depois, foram feitas novas arrecadações, e que no total a construção custou 2.500 contos de réis, o que hoje seria mais ou menos 10 milhões de reais, tá legal? O Cristo Redentor tem 38 metros de altura, o que equivale a um edifício de 13 andares. Desse total, 30 metros são do monumento, de fato, e 8 são daquele pedestal embaixo do Cristo. E uma outra coisa que vale comentar é que se você acha que o monumento foi construído todo no Brasil, você está errado. Tanto a cabeça quanto as mãos foram moldadas em Paris, por Maximilien, um escultor francês, tá legal? A única parte projetada para o interior da construção é o coração do Cristo Redentor, que mede ali 1,30 metros, tá legal? O interior é composto ali por escadarias, formando andares que se abrem nos braços e na cabeça. O monumento, ele está preparado para resistir a ventos de até 250 km por hora, dá pra acreditar nisso? Então, por fim, o Cristo Redentor, ele foi inaugurado no dia 12 de outubro de 1931, e contou ali com a presença de peregrinos do mundo todo, e que vem contando com essa presença todos os anos. Então, no vídeo de hoje foi isso, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e uma sugestão para o próximo vídeo. Até a próxima!